Boa noite a todos, sejam bem-vindos, esse é o seu canal DJ o som que você vê Começando mais um programa Expresso Musical Sempre todas as terças no horário das 19h às 21h Você curte muita música Black aqui no canal DJ Hoje convidado especial já presente por aqui nos estúdios DJ Pantera Ele vai estar batendo um papo com a gente e enrolando várias aqui Você pode então ir curtindo, se conectando pelo Youtube Também pela página do canal canaldj.com.br E assistir ao vivo o programa Expresso Musical Lembrando que o Expresso Musical tem apoio da Gringos Records Gringos Records é a maior e melhor loja de discos de São Paulo O endereço é Rua 24 de Maio, 116, loja 13, lá no centro Gringos Records Vamos começando então o Expresso Musical, hoje um pouquinho diferente, hein? Vamos lá? Até as 21h com Glaucio Almeida e muito Rap, muito som Black, enfim Confere aí o Expresso Musical O Expresso Musical O Expresso Musical O Expresso Musical Tá na hora, tá na hora de parar para pensar Somos consciência humana, porra E não brincamos de cara e coroa Porque somos da periferia da zona leste de São Paulo E estamos acostumados a conviver com má notícia Assassinatos causados por gangues ter polícia Na Avenida São Miguel, três corpos foram encontrados Fuzilados, RDS, MOL e CGP Que aparentavam menores de 18 anos Todos de cor parda E foi mais um fato Que com certeza por muitos foi esquecido Talvez menos por nós Por termos sido criados no meio da maldade Onde matarem honra de sua personalidade E eu vou, vou citar alguns nomes Pra vocês acreditarem Pé de pato, Cabo, Bruno, Conte e Lopes Passaram por lá Cheio de razões, caribis e punho Somente pra matar Somente pra matar Apavoraram as ruas noturnas de São Mateus Pequeno e pobre e humilde Mais um bairro meu E lá não há conforto Sim Existe fome, miséria, morte Muquivo, somente sufoco e tristeza espalhados Por todos os lados Por todos os lados E as crianças não são mais Crianças são drogados Não brincam mais de pega-pega Correndo dia e noite Pelos becos da favela Sim Se misturaram com alguns tipos esquisitos Que não são nada bons Só trazem maus incentivos Usando eles como office boys da malandragem Por um papel eles fazem diversas viagens Ensinados a viver de um modo totalmente errado Não são mais obedientes Sim, malcriados Não sonham mais com o futuro Não andam no claro Flutuam no escuro Brincam de tirar o alvo Com uma latinha no mu E de repente o alarme Tem rato cinza na área A brincadeira já era Todos apavorados saem no pinote Escaparam mais uma vez Eles deram a sorte Mas mesmo assim Não escaparam do perigo Tem rato pra todo lado Pra cruzar os nossos caminhos Em cada canto da cidade Tem uma favela Assim dizia o ditado Mas Em São Mateus Tem favela Espalhada Pra todos os lados Se correr o bicho pega Se ficar extermina e some Porque primeiro matam Pra depois saber seu nome Sendo assim Paz nunca mais Paz nunca mais Só ideia certa Somos da Zona Oeste de São Paulo Aqui dentro, só consciência negra Os careta que te vê aí mundão afora Pensando que nós somos só neguinho de festa E agora é mensagem se for Espirituba é assim, assim que é Durma no barulho e nunca mais se cara em pé Eu moro lá na Sila, sei O lugar já tá sujo É só polícia e vagabundo Bumbum, tiroteio Macaco no seu galho Tome cuidado, sai do meio Polícia tá chegando aí Deusica, seja um negro e vai perceber Que ali polícia não tem dó de você Torturam demais, se classificam demais Problemas pessoais Não dá fé, o Brasil não anda Só polícia extermina, elimina, põe em cana Digo a você bem mais, o que sei Se acha que o Brasil não tá bom Para os ricos está bom Pois eles sempre comem, não passam fome E é o pobre que paga Sem saber que ele paga Eu já nem sei, mano, qual que é Às vezes fico só de mané Pois muito esperto aqui não para em pé Só toma tiro Escreveu, não leu, já toma tiro Quer aquilo? Se vai olhar, então vai Espirituba é assim, assim que é Sem proceder, eu vou dizer não ficará em pé Aqui o bicho pega e não é pouco É bicho solto Por isso tome cuidado, todo respeito ainda é pouco Perituba é assim, assim que é Sem proceder, eu vou dizer não ficará em pé Aqui o bicho pega e não é pouco É bicho solto Por isso tome cuidado, todo respeito ainda é pouco Liberdade de merda Ai de quem falar a realidade que já era Então se foda suas leves Penado é morte Meu Deus, não permita isso não Pois isso é muito pior Pois evare a polícia que nós temos aqui Até juiz já se compra o que se vê por aí E bem pior que a AIDS Chamam de pedrinha, de casquinha Tem o poder de um bar que é crack Meus amigos, agora são farrapos Desnorteados, na noite acordados Perderam sua honra para os traficantes Sendo eles antes inocentes estudantes Agora a polícia sempre bate neles De vez em quando mata um às vezes Só pra provar que eles são lá dois assassinos Que são perigos, tão perdidos, vai morrer E sai sorte e não corre, não pode Se corre, aqui é a morte Quer reclamar não pode Sorri enquanto pode Aqui sistema Brasil, repressão gera morte Penetrobo é assim, assim que é Sem proceder, eu vou dizer, não fica lá em pé Aqui o bicho pega e não é pouco É bicho, eu solto Só tome cuidado, todo respeito aí se der Só tome cuidado, todo respeito aí se der Só tome cuidado Penetrobo é assim, assim que é Sem proceder, eu vou dizer, não fica lá em pé Aqui o bicho pega e não fica lá em pé Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não é a minha intenção, mas se mexer comigo te farei pedir perdão Estou sempre na minha, sou muito paciente Seja claro comigo, não perturbe minha mente Quando eu quero alguma coisa eu vou até o fim E vou te dar um conselho, não duvide de mim Eu sei minha vale e aí sei como ninguém Ajuda-me mesmo, pois eu tento me dar bem Não seja egoísta, divida o que é seu, sempre pague o que deve Não roube o que é meu, às vezes me acho louco, às vezes me acho certo Muitas vezes sou burro, na maioria esperto Eu já caí no chão, só que me levantei Eu faço meu sistema, eu dito a minha lei Nada pode me parar Nada pode me parar Eu sempre procuro ser um bom amigo E se estiver no meu território, eu te protejo do perigo Eu não quero ver o mal de ninguém Mas se pisar em mim, eu piso em você também Pois agora é tarde demais Eu ando pra frente, sempre olhando pra trás Hoje em dia não podemos ter confiança Porque todos nos traem, matam nossas esperanças Por isso meu amigo, ouça o meu conselho Não seja filantra pra não ficar de joelhos Eu tenho algo a dizer, explicar pra você Mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez Para os manos daqui, para os manos de lá Se você se considera um negro, pra negro será Mano, sei que problemas você tem demais E nem na rua, não te deixam na sua Entre madames fodidas E os artistas fagados de cérebro atrofiado Não te deixam em paz Todos eles com medo, generalizam demais Dizem que os negros são todos iguais Você concorda? Se acomoda então, não se incomoda em ver Mesmo sabendo que é foda, prefere não se envolver Finge não ser você E eu pergunto por que Você prefere que o outro vá se foder Não quero ser uma dela Apenas dar um exemplo Não sei se você me entende Mas eu lamento que Irmãos, meu bimbo com isso naturalmente Não proponho ódio, porém Acho incrível Que o nosso compromisso já esteja nesse nível Mais racionais Existente no que guarda Pro dinamicamente Manter nossa honra Viva a sabedoria de rua O app mais expressiva A juventude negra agora tem a voz ativa Você gosta Você gosta Gosta de Somos nós Nós Precisamos de um líder de crédito popular Como Malcom X Em outros tempos foi na América Que seja negra até os ossos Um dos nossos E reconstrua nosso orgulho Que foi feito em destroço Nossos irmãos estão desnoteados Entre o prazer e o dinheiro desorientado Brigando por quase nada Amigalha as coisas banais Precigiando a mentira As falhas Desinformado demais Chega De festejar a desvantagem Permitir Que desgaste em nossa imagem Descendente negro atual Não nome é brau Não sou complexo e sagital Apenas racional É a verdade Mas pura postura definitiva A juventude negra Agora tem a voz ativa Mas a metade do país é negra E se esquece que tem acesso apenas ao resto que ele oferece Tão pouco para tanta gente Tanta gente Tanta gente na mão de tão pouco Pode crer Geração iludida Uma massa falida De informações distorcidas E distraídas na televisão Fundidos estão Sem nenhum propósito Diariamente assinando Seu atentado de óbito Pô, tô cansado de toda essa merda Que eles mostram na televisão Todo dia, mano Não aguento mais É foda, mano Mas onde estão Meus semelhantes Na tempo Nossos irmãos Artista negro De atitude e expressão Você se põe a perguntar por quê Eu não sou racista Mas eu ponço de vista Que esse é o Brasil Que eles querem Que existe Evoluído e bonito Mas tem negro no destaque Eles demonstram Um país que não existe Esconde nossa raiz Milhões de negros assistem Engraçado Que de nós Eles precisam Nosso dinheiro Eles nunca discriminam Minha pergunta Aqui fica Nesses atos São tão famosos Qual você se identifica? Então Desse brandão Moisés da Rocha Saí de DJ 1 Ivo Meirelles Moleques de rua e tal Da zona leste de São Paulo Grupo DMN Pode crer, é isso aí Nossos irmãos estão desnorteados Entre o prazer e o dinheiro Desorientados Mulheres assumem a sua exploração Usando o termo mulata Como profissão É má Modelos brancos no destaque As negras onde estão? Desfilo no chão Em segundo plano Pouco original Mas comercial a cada ano O carnaval era festa do povo Era Mas alguns negros se venderam de novo Brancos em cima Negros embaixo Ainda é normal Natural Quatrocentos anos depois Do novecentos e noventa e dois Tudo igual Bem-vindos ao Brasil colonial e tal Precisamos de nós mesmos Já sei a questão DMN Meus irmãos escrevem com perfeição Então Gostarmos de nós Vigamos por nós Acreditamos mais em nós Independente de que os outros façam Tenho orgulho de mim Um rapper em ação Nós somos negros sim De sangue e coração Monócio e Brumidinho Justi Tequenos motiva A minha é a sua A nossa voz ativa A minha é a sua Asuna A nossa voz ativa Polar A nossa voz ativa A nossa voz ativa A minha é a sua A nossa voz ativa Obrigado.